Olá, galera! Bem-vindos a mais um programa Tô de Férias. Eu sou a professora Flávia e juntos vamos curtir mais uma edição divertida desse programa, que é um arraso! Bora começar a diversão? O mestre mandou você ficar de olho no experimento, que é um show de conhecimento. Então, já sabe o que vem aí. Está chegando o Show de Ciências, o projeto da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitário da USP, que conta com uma equipe de alunos de graduação e é coordenado pelos professores Sandra Schneider e Carlos Schig, da Escola de Engenharia de Lorena. E hoje, para o desafio do nosso Show de Ciências, vamos precisar de muita coragem. Você é corajoso? Eu não sou muito, não! Você teria coragem de sentar em cima de um prego? E em cima de muitos? E o que acontece se colocarmos uma bexiga em cima de muitos pregos? Bora lá aprender? Está na hora do experimento! Olá, nós somos o Show de Ciências. Eu sou a Carol. Eu sou o Giovanni. E eu sou o Vitor. E nós estamos no... Tor de Férias! Para o nosso experimento de hoje, nós vamos precisar de alguém muito corajoso. E, como vocês estão longe da gente, a gente tem uma cobaia muito corajosa. Vem pra cá! Pode entrar, Rafa? Você é muito corajosa? Muito! Então, senta para a gente nesse prego. E que tal no pai desse prego? Não! Não? Nossa, Vitor! Ela está muito exigente. Ela está muito exigente, ela, né? Então, já sei. Vou fazer uma proposta que você não vai recusar. Que tal, então, uma família de pregos? Agora sim! E aí, Rafa? São de verdade? São de verdade. Nesse aí, você senta? Sento, né? Não, não, não. Calma aí. Aqui no Show de Ciências, nós não somos normais. Então, a gente não vai sentar de um jeito normal, né, Carol? De jeito nenhum. Aqui é indicador lá na frente, pãozinha no joelho, dá uma mexidinha e senta. Pode sentar, Rafa. E aí, Rafa? Tudo certo, Carol. Nem um furo. Nem um furo. Tranquilo? Muito obrigada, Rafa. Você realmente foi muito corajosa. Obrigada. Mas e aí, Vitor? O que aconteceu aqui? Você consegue me explicar com um balão? Vamos tentar. O que acontece é o seguinte. Pressão é força sobre área. Quanto maior a área, menor a pressão. Por isso, quando a gente coloca a bexiga por cima da família de pregos, que é uma área maior, a pressão é bem menor e a bexiga não estoura. Nadinha. Mas e se fosse em um só prego? Será? Putz. Em um só prego, a pressão é muito maior, porque a área é muito menor. Então, por isso, a bexiga estoura. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem as férias para fazer ciência. Tchau, tchau. Realmente foi um show. Fiquei impressionada. Parabéns, galerinha do Show de Ciências. Mandaram muito bem. Ah, só lembrando, pessoal, não tente fazer isso em casa, ok? A equipe lá é bem preparada. E depois desse desafio cheio de pressão, vamos para um breve intervalo e já já voltamos. Fica com a gente! Temos um desafio bem difícil para você nesse quiz. Vamos ver se você é um bom cientista? De acordo com o que aprendemos no Show de Ciências, em qual das situações o balão não vai estourar? Quando tem um só prego ou quando tem vários pregos alinhados? A resposta você confere depois do intervalo. De acordo com o que aprendemos no Show de Ciências, em qual das situações o balão não vai estourar? Se você disse que o balão não vai estourar quando é colocado sobre um monte de pregos alinhados, acertou! Parabéns, galerinha! E estamos de volta com o Tô de Férias, seguindo aqui com muitas novidades para vocês. Estão curiosos? Então, chegou a hora de mais um quadro do nosso programa Tô de Férias. Mas antes, eu quero saber, você já pensou em usar copos para fazer música? Será que é possível ou é uma pegadinha? Bora lá descobrir? Está na hora da cultura! Tô de Férias Tô de Férias Tô de Férias Legal! Gente, tudo bem? Eu sou o professor Almir, sou do projeto Educação Musical Canto Coral, da Rede Municipal de São José dos Campos. E hoje, vocês já perceberam o que eu vou estar aqui falando com vocês, né? Então, a gente vai falar sobre latinhas. Vamos fazer ritmos, vamos brincar com latas, copos. Antes da gente começar, eu quero primeiro falar uma coisa importante. Vamos selecionar os copos, né? Vidro proibido, tá bom? Porque o vidro pode quebrar, machucar a mão. Então, procure copos aí de lanchonete, professor, esses copos de propaganda. Copos de requeijão é bem legal. Latinhas de massa de tomate. E latinhas de metal também, alumínio, que é bem levinho, é legal de fazer, né? Isso aqui, no caso, ele é de aço. Mas aí você pode começar e fazer. Primeira coisa, explorar os sons, né? Porque você perceber, cada um, ele tem um som diferente, né? Aqui no caso, ó. Ó. Até o arrastar aqui faz parte, tá bom, gente? Olha aqui também, ó. Então, você vê, os sons deles são diferentes. Esse aqui é o mais ardidinho, ó. Então, não só isso, né? Você vê também que ele tocando, ele tem sons diferentes, né? O próprio bater, bater na mesa, ou de lado. Então, explore esses sons primeiro, porque depois, o que nós queremos é que você crie os seus ritmos, tá bom? Então, eu vou mostrar alguns aqui. Lembrando que a primeira vez que eu brinquei com o ritmo com o copo, quando eu era criança também, né? Foi aquela brincadeira escravo de Jó, que todo mundo conhece, né? Então, eu vou começar aqui brincando, que era assim, né? Essa é uma brincadeira que você pode brincar sozinho. E é legal também brincar com outras pessoas. É só um exemplo aqui. Faz de conta que cada copo aqui é uma pessoa. Vamos ver a carinha deles aqui, ó. É uma pessoa. Aí você vai fazer a brincadeira, né? Escravo de Jó, jogavam cachangar. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá. Então, aí você pode brincar com outras pessoas. E tem variações também, né? Mas hoje não é o caso do escravo de Jó. É só pra gente lembrar que a gente pode fazer várias brincadeiras com copos, tá bom? Eu vou mostrar algumas aqui. E pra ser bem assim, a gente aproveitar o nosso tempo e a gente aprender várias coisas, eu vou mostrar algumas coisas aqui devagar e depois acelerar. Porque daí você pausa o vídeo, volta o vídeo, pra você aprender mais fácil, tá bom? Porque a gente aproveita bastante o nosso tempo aqui. Ok? Então eu vou começar com aqui, que a gente vai usar de mesa também. E fazer no ritmo aqui no copo, tá bom? Então a gente vai começar a ser isso aqui, ó. Ai, isso é difícil, né? Então a gente vai começar ele devagarzinho. Porque esse aqui, a parte final dele já vai servir pra outro ritmo, aquele que eu fiz da latinha, né? Que o pessoal conhece ele como cop song, no mundo inteiro ele toca, né? Então vamos lá. Vou fazer bem devagar, né? Tem várias coisas. A gente pode fazer uma brincadeira antes desse aqui. A gente pode fazer uma coisa simples, né? Você pode começar brincando, marcando o pulso. Eu vou fazer aqui com o meu corpo, né? Quatro tempos. Explorando. Quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Que a gente pode fazer até uma brincadeira de repetir, que a gente chama de brincadeira de eco, né? Então eu faço. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Um, 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 dois, três. E aí você pode brincar. Brinca com isso. Pega essa coisa de... Vai contando dois, três, quatro e começa a brincar. O que você consegue explorar de ritmo dentro disso. Vai marcando com o seu pé. Tá bom? Explora isso. E eu já vou agora no ritmo aqui pra gente aproveitar, tá bom? Vou voltar no que eu tava começando a fazer com vocês aqui então, tá bom? Então vamos lá. Primeiro devagar, ó. Um, tom. Tá bom? Só isso. Então você vai fazer isso três vezes. Um. Dois. Palma, palma. Pum, pum, pum. E a terceira. Acho que eu já fiz três, né? Agora a última, que a gente vai aprender a fazer a segunda parte da latinha depois. Você vai fazer comigo assim, ó. Você vai fazer palma. Você vai abaixar o seu polegar. Pegar ele por dentro. Tá bom? Lembra do polegar pra baixo. Tá bom? Presta atenção. Pegou no corpo aqui. A boca do copo vem pra mão. O fundo bate na mesa. O fundo vem pra mão e segura com a outra mão. Solta o copo. Põe. E põe. Mais uma vez que isso é bem complexo. Mas você vai conseguir. Vai, ó. Palma. Pega por dentro com o polegar pra baixo. Boca na mão. Fundo na mesa. Boca na outra mão e segura. Palma. E foi. Aí, ó. Tudo que você for aprendendo, começa devagar pro seu corpo entender o movimento, né? Que a gente chama da mecânica do movimento ali. Aí depois você vai acelerando até ficar bem rapidão, que é essa parte mais difícil, né? Aí é a hora que você começa a dominar e brincar com o ritmo, tá bom? Então, já que a gente veio pra esse ritmo, eu vim com esse, eu vou pegar a latinha, que eu aprendi, né? Então, essa música aqui eu aprendi há 20 anos atrás, que eu acompanhei com o Tural Bola de Meia, que eu faço parte até hoje. E ela chama a música do Boi Sarapintado, que é esse ritmo aqui, né? Que eu já fiz no começo. Olha o Boi Sarapintado, olha o boi de mamão. Tem a cara de zangado, mas não fuja, não. Da cabeça até o rabo, ele é de papelão. Então, a gente brinca com essa aqui, faz com duas latinhas, a gente faz outras coisas também, né? Então, vou ensinar a primeira parte e a segunda que vocês já aprenderam antes, que eu não vou passar ela, tá bom? Então, só a primeira parte, ó. Palma, palma, um, dois, três. Palma, pega, põe. Outra vez, a primeira parte. Palma, palma, um, dois, três. Palma, pega e põe. Aí a segunda parte é aquela que a gente já fez. Palma, pega, fundo na mão, boca na mesa, boca na mão segura. Palma, palma, põe. Lembrando, faz devagar primeiro, treina bastante. Depois você vai acelerando, tá bom? E até você fazer rápido. E vai acelerando, vai se atrapalhar, vai cair copo, vai virar. Lembrando sempre de plástico ou de metal, tá bom? Então é isso. Aí, ó, dos outros copos, eu vou fazer mais alguns ritmos aqui que é facinho, né? Porque o nosso tempo é rápido e a gente tem que aproveitar bem pra você curtir essas férias também, né? Tá bom? Então vamos lá. Esse outro ritmo aqui é muito simples. A gente vai começar, pode ser esse copo aqui que ele é legal. Palma, bate, copo. Esse aqui, ó. Tá vendo? Então é bem simples. Copo aí, você segura ele de lado. Então você palma na mesa, bate copo e aqui. E com isso você pode fazer outros ritmos também, né? Aí você começa a fazer variação. Você vai fazer variação de acordo com aquilo que você quer fazer, tá bom? Então explora esses ritmos com os sons do copo. Vê o ritmo que você conhece, que você lembrar. E aonde que você pode fazer ele? Você vai tirar o som mais grave na mesa? Ou no próprio copo, né? Pode misturar copo? Pode misturar copo também. Olha que legal. Ó. Aqui, ó. Já dá o ritmo. Você vai fazer outras coisas também, né? É. Esse aqui tu não conhece, né? We will, we will rock you. E aí vai. Mas vai brincar com isso. Tá bom, gente? Então, ó. Explorem bem todos os sons. Aqui com duas latas, igual eu fiz aqui, né? Aquele que eu fiz com vocês, fazer devagar também pra... Eu acho que esse pode ser o último ritmo. Porque se eu for ficar aqui, gente, ia ficar as férias inteiras fazendo o ritmo aqui, né? Então, eu quero isso aqui só pra dar um mote pra vocês. Que o objetivo é você explorar os sons dos copos e criar, tá bom? Então vamos lá. Só aqui o último, ó. Com dois, esse aqui vai ser assim, ó. Também pode segurar o copinho de lado. Esse aqui. Tá vendo que legal isso? Então, os sons você pode fazer explorando o copo também. Deixa eu colocar pra cá, que vai ficar melhor. Aí. Vamos lá. Então, ó. Bem simples, devagar. Ó. Bate aqui. Tanto. Volta aqui. Bate. Volta. Lembrando, sempre devagar. Então, aqui o último, só que vai fazer o copo fechado. A gente vai fazer três aqui, né? Um, dois, três. E o último, quatro, vai ser embaixo, né? Então, aqui, ó. Fundo. Mesa. Fundo. Tá vendo? Aí você pode brincar com isso também. Fazer variação disso também. E aí você brinca do jeito que você quiser. Lembra? Ó, no objetivo é você criar. Tá bom, gente? Então, ó. Quero agradecer muito aqui vocês a participação. Espero que vocês aproveitem. Lembra? Volta o vídeo. Esse aqui são poucos ritmos pra você fazer. Que existe infinitos. Pra mais a gente fazer. Então, volta ele. Volta o vídeo. Tenta devagar primeiro. Depois você vai acelerando. E, a partir disso, você cria os seus. Cria os seus com seus copos. Com as suas canecas. Com que você vai guardando pra você. Que a partir do momento que isso aqui agora tá comigo, ele não é mais um copo de requetinho. Ele é meu instrumento musical. Tá bom? Meu instrumento. É tudo instrumento musical aqui agora. Então, eu guardo eles como eu guardo os meus instrumentos. Violão, percussão, tudo que eu tenho lá. Eu guardo do mesmo jeito esses copos. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Aproveitem bastante. E criem muito. Tá bom, gente? Bye, bye. E Deus abençoe cada um de vocês. Viram só? Não era pegadinha. E não é que os copos podem se tornar instrumentos rítmicos? E ainda é possível criar infinitas possibilidades? Adorei! Pessoal, e entre tantas atividades legais pra se fazer nas férias, a leitura com certeza é uma delas. Incentivar a criança a ler, contar histórias, aguça a criatividade, a imaginação e enriquece o vocabulário. Hoje a professora Rosana vai nos contar a história. A casa que Pedro fez é um conto acumulativo. Então, para entender a história, você tem que ficar até o final com a gente. Porque as informações vão se completando. Como será que isso vai terminar? Bora lá descobrir? Tá na hora da história! Olá, crianças! Olá, família! Tudo bom com vocês? Estão de férias, hein? Que gostoso! Que tal vocês ouvirem uma história bem divertida? Eu sou a professora Rosana e hoje vim trazer uma história bem legal pra vocês. Mas não é eu que trago a história. Quem traz a história é a minha mala mágica. Pra a história chegar, eu preciso da sua ajuda. Você vai dizer aí junto comigo. No 3, mala mágica me traz uma história. Combinado? Vamos lá? 1, 2, 3. Mala mágica me traz uma história. Ah, a história chegou! Muito bem! Vamos ver. O que será que ela trouxe? Ah, olha só! Ela trouxe um livro com várias histórias. Este livro é da editora Companhias das Letrinhas. Historinhas para contar. Essa história que eu vou contar é um conto popular. Muito divertido. Vamos lá pra história? Prestem bastante atenção. Esta é a história, a casa que Pedro fez. Este é o Pedro. Este é o milho que está na casa que Pedro fez. Este é o rato. O rato comeu o milho que estava na casa que Pedro fez. Este é o gato. O gato correu atrás do rato que comeu o milho que estava na casa que Pedro fez. Este é o cachorro. O cachorro latiu para o gato que correu atrás do rato que comeu o milho que estava na casa que Pedro fez. Esta é a moça bonita. O cachorro latiu para o gato que correu atrás do rato que comeu o milho que estava na casa que Pedro fez. Esta é a moça bonita. A moça bonita ordenhou a vaca que chifrou o cachorro que latiu para o gato que fez. Este é o gato que correu atrás do rato que correu atrás do rato que correu atrás do rato que Pedro fez. Este é o bandido. O bandido queria roubar a moça bonita que ordenhou a vaca que chifrou o cachorro que latiu para o gato que correu atrás do rato que comeu milho que estava na casa que Pedro fez. Este é o moço bom, o moço bom prendeu o bandido Que queria roubar a moça bonita Que tirou o leite da vaca, que chifrou o cachorro Que latiu para o gato, que correu atrás do rato Que comeu o milho, que estava na casa, que Pedro fez E este é o galo, o galo acordou o moço bom Que prendeu o bandido, que queria roubar a moça bonita Que tirou o leite da vaca, que chifrou o cachorro Que latiu para o gato, que correu atrás do rato Que comeu o milho, que estava na casa, que Pedro fez Vou ficando por aqui, o meu carinho e o meu beijinho Boas férias! E aí, curtiram? Ouvir histórias é muito bom, não é mesmo? E nós ouvimos boas histórias aqui Aprendemos muito Bom, a nossa temporada do Tô de Férias está chegando ao fim Ah, eu sei que despedidas são tristes Mas o importante é que vivemos momentos especiais juntos, não é mesmo? Nos divertimos e também aprendemos muito E isso foi incrível Eu desejo que você aproveite o máximo esse ano letivo Que já está iniciando E não se esqueça de se divertir A gente se vê! Um beijão! Um beijão!